Olá, meus amores! É Tio Júnior aqui de volta! Que coisa boa! Agora o Tio Júnior está aqui na nossa área, dentro da nossa aula. Hoje é aula o quê? Quem que lembra? Quem que sabe? Quem que adivinha? Hoje é dia de aula prática! Muito boa aula prática! E hoje estamos aqui iniciando as aulas práticas de um novo conteúdo. Qual é o nosso conteúdo que estamos estudando, que o Tio Júnior falou muito na aula passada? Quem é que lembra? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos esportes! Então não temos mais brincadeiras, né? Já finalizamos o conteúdo de brincadeiras. E agora a gente vai entrar nos esportes, né? Como o Tio Júnior falou, os esportes são mais regrados, né? Tem regras fixas que temos que seguir, que todo mundo segue as mesmas regras. Não é isso? Então, são coisas que eu tenho que fazer igual, quem estiver competindo comigo vai ter que fazer igual. Então, os esportes, eles têm regras fixas e todo mundo tem que seguir. Diferentas brincadeiras, né? As brincadeiras, um brincava de um jeito, outra pessoa de outro local já brincava de outro jeito. Não é, crianças? Mas os esportes são diferentes. Existem regras, tá? Regrinhas que temos que seguir para fazer as competições, né? Ganhar as premiações. Então, quem não segue aquelas regras, né? São punidos. Punidos com o quê? Punidos com falta, né? Punidos com perda de pontos. Então, os esportes a gente tem que levar mais a sério. Mas, claro, né? Que nós temos os esportes nas competições, né? Mas, também, a gente, às vezes, pratica um esporte ou outro, né? Por saúde, também, né? Não só em nível de competição. Existem esportes, também, que a gente pratica por saúde. Então, a gente, né? Essas regras, elas são mais flexíveis, né? Não são tão seriamente. Mas, quando a gente está falando de esportes na competição, né? Nós temos que seguir as regras, né? As regrinhas ali, para que tudo ocorra bem, né? Para que seja um jogo, para que seja uma competição, uma modalidade justa, né? Para que todos, né? Vivenci, para que todos pratiquem de maneira correta, tá bom? Então, vamos, agora, conhecer qual é o nosso esporte que a gente vai estar praticando hoje. Os esportes de invasão. Agora, sentei aqui. Que eu vou estar montando aqui um cenário, para ver se vocês conhecem. E, com isso, né? A gente vai estar desenvolvendo a nossa atividade de hoje. A gente vai ficar falando hoje sobre os esportes de invasão. Eu vou estar explicando para vocês por que invasão, tá? Agora, aqui, nesse momento. E qual desses esportes a gente vai estar vendo hoje. Nos esportes de invasão, a gente viu na aula passada vários tipos deles, né? Vemos o futsal, vemos o futebol, o basquete, o handebol, não é isso? Então, são esses esportes de invasão. A maioria desses esportes de invasão, eles são praticados a onde? Em quadras, não é? São praticados em quadras. E o grande objetivo desses esportes de invasão é invadir, né? O lado da quadra do adversário para marcar ponto, para marcar gols. Não é isso? Muito bem. Lembram da aula passada que o Tijun falou para vocês? Muito bem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o futsal. O futsal é um esporte praticado na quadra, certo? Na quadra. Vamos montar nossa quadra? Olha só quanto a gente vai montar nossa quadra. Na quadra nós temos tragos, né? As tragos vão ser essas havaianas, certo? Duas tragos, né? Uma trago para cada time. Olha só. Então, nós temos aqui as tragos dos times. Não é isso? De um lado nós vamos ter quatro jogadores. O time amarelo. Olha só. E do outro lado nós vamos ter o outro time. O time verde. O goleiro do time amarelo. E o goleiro do time verde. Muito bem. Vamos colocar uma linha no meio. Consegui aqui uma linha. Vamos colocar no meio. Que é a linha que vai estar dividindo os dois times. Então, no futsal, né? O futsal é um esporte praticado na quadra. No qual nós temos quatro jogadores de um lado e um goleiro. Então, são quatro jogadores e um goleiro em cada time. Um, dois, três, quatro e um goleiro. Certo? Então, os esportes de invasão, eles são praticados por equipes, por times. O futsal são times de quantos jogadores? Quatro jogadores e um goleiro. Certo? O futsal, ele é um esporte praticado com os pés. Tá? Ele é praticado com os pés. No momento do jogo, não se pode jogar a bola com as mãos. Somente pode pegar a bola com a mão. Quem é? O goleiro. Né? Somente o goleiro pode pegar a bola com as mãos. Tá bom? Então, o futsal, ele é um pouco parecido com o futebol. Tá? Porém, por quê? O futsal, ele é praticado em quadra. O futebol é praticado em campo de grama. E a quantidade de jogadores também são diferentes. Né? No futsal, são quantos jogadores? Mais uma vez. Quatro jogadores. E um goleiro. Qual é o objetivo do jogo? Dos jogos de invasão? Dos esportes de invasão? Qual é o objetivo do jogo do futsal? Essa equipe, que está de verde, tem que fazer gol naquela trave. Ou seja, tem que invadir, né? O lado da quadra do adversário. E fazer um gol. E ao mesmo tempo, essa equipe tem que fazer a defesa. Não deixar eles fazerem gol. E essa equipe tem que invadir o outro lado e fazer gol. Não é isso? E essa equipe também tem que fazer a defesa. Não deixar eles fazerem gol. E é assim que funciona o jogo do futsal, né? Do esporte do futsal. Pronto. Quero que vocês aí em casa montem a quadra de vocês. Coloquem as duas havaianas para dizer o que é. As traves, né? As balizas. Coloquem a linha no meio para dividir as duas equipes. Combinado? E coloca quatro jogadores de um lado, quatro jogadores do outro. Aqui eu usei limões. Mas vocês podem usar laranja, maracujá, pedrinhas, bolinhas de papel. Certo? Mas faz o máximo de diferente. Para um time ficar diferente do outro. Porque a gente vê... Vocês já assistiram um jogo, tanto de futebol, né? De qualquer esporte. Observe que um time sempre vai ter a cor da roupa, do fardamento, do uniforme diferente. Então, aqui também eu coloquei diferente. Coloquei um time amarelo e um time verde. Para diferenciar os times. Tá? Então, na nossa atividade aqui de futsal, depois da quadra pronta, nós iremos fazer uma dinâmica. Vou tirar os goleiros. Eles não vão participar. Tá? E qual será o nosso objetivo? Aqui é como se fosse um futsal de botão. Claro que sabemos que no futsal a bola é passada com os pés. Tá? Mas aqui é apenas uma brincadeira, uma adaptação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar as nossas mãos, o pé teleco. Tá? Em cada um dos jogadores. Para tentar passar o limão pela trave. E aí vamos ver qual time vai ganhar. Vamos lá? Primeiro, começa com um jogador de um lado, depois outro jogador do outro lado. Depois o segundo. Até os quatro jogadores serem arremessados nas traves ao contrário. E aí a gente vai ver quem vai vencer. Vou começar pelo time verde. Se o time verde está desse lado, eles fazem gol aonde? Na outra trave. Então, ó, vou mirar, vou dar um pé teleco e tentar passar a bola pela trave para fazer um gol. Gol do time verde. Vamos lá. 1 a 0. Vamos agora para o time amarelo. E começa o jogo no maracanã. Trave. Não valeu. Agora o time verde. Então, tá 1 a 0 para o time verde, né? Vamos lá. Qual o jogo que tá vindo agora? E fora. Tá 1 a 0. Vamos agora para o time amarelo. Bora fazer com o time amarelo. E fora. E o time verde continua ganhando. 1 a 0. Vamos lá. Gol do time verde. 2 a 0 para o time verde. Quem tá torcendo aí com o time amarelo ou com o verde? Hein? Vamos agora para o time amarelo. E eles querem empatar. E trave de novo. Trave de novo. Os dois foi trave. E agora o time verde tá na frente. Ah, trave foi fora. Mas tá 2 a 0. E vamos lá, time amarelo. Ainda dá tempo de fazer o gol. Gol do time amarelo. Fim do jogo. Fim do jogo. E quem vence é o time verde. Tá bom, meus amores? Então, ó. Espero que vocês tenham entendido, né? A pequena explicação que te deu. De como funciona a prática do futsal. Né? E façam isso aí. Que é muito legal, viu? E o melhor ainda. Se tiver um irmãozinho. Alguém que mora com vocês em casa. Para um disputar com o outro. Fica melhor ainda. Tá bom? Um beijo. E até a nossa próxima aula. Fim deus. Tchau, tchau. Êêêê! Time verde ganhou. Time verde ganhou. Time verde ganhou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.